Eu fui para a minha filha, eu fui para a minha filha Eu busquei uma pessoa no final de você E no final de tudo é que eu me persegui Não acho mais nenhuma igual a ela tu Deixa você sair por causa de opção Vai você enamorar dentro do seu coração Eu venho a parar e agora eu estou chorando Eu te contei na mão com o mar e só me dei mal Eu te contei na mão com o mar e só me dei mal Eu te contei na mão com o mar e só me dei mal E eu vou lhe fazer o meu irmão, né, não sei se é de mim, né, quem tem que tomar, né Eu vou lhe fazer o meu amor Eu vou lhe fazer o meu irmão Eu vou lhe fazer o meu amor Eu vou lhe fazer o meu amor Uma pessoa com o nome de você E no final é tudo que eu me perceber Não acho mais que o mundo é igual a ela Por um amor Deixar você sair do meu coração Você é enamorador do meu coração Eu venho a casa e agora estou chorando Eu me vejo a ser a mão do ar Eu vou me pegar Você vai me pegar gostoso Você vai me viver Você vai me amar bem Eu me vejo a seguir Eu me vejo a ser a mão do ar E no final é tudo que eu estou chorando Eu sou direct perto Eu te vejo a ser a madeira Eu te vejo a ser a honra Eu já sou real Eu vou meabeth Eu já sou real Amém.